Caraca, mano! É gelo mesmo, cara! Olha lá! Que isso, cara! Que isso! Cuidado, mano! Cuidado! Aí, não sai lá fora não, cara! Que isso, cara! Só teco, cara! Caraca! Aí! Fecha, 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 fecha! Caraca! Fecha aqui! Olha lá, olha lá, olha a boca! Caraca! Que que isso! Aí! Caraca! Caraca! Caralho, Manu! Caiu, acabou, acabou! Acabou, mano! Caraca! Que que isso, cara! Amor, amor, dá um tchau, mano! Ele é um susto! Ele é um susto! Haha!